Produto TSE 5012 e 6012, procedimento para criar um novo usuário de código PIN. Pressione a tecla ON, através da tecla função e da tecla 2 correr o menu até administrador, confirme com a tecla ON, confirme instalar, confirme instalar código através da tecla ON. Entre com o código do administrador atual, indicou o usuário número 4, é sempre importante anotar o nome desse usuário em uma lista e aqui entraremos com o novo código para esse usuário ter acesso. Confirme com a tecla ON, memorize com a tecla ON. O usuário foi criado com sucesso. Para fazer o teste, retorne através da tecla função para o menu inicial e entre com o novo código de usuário. Usuário criado com sucesso.